A cidade palestina de Belém é destino de quase todo mundo que visita a Terra Santa. Para nós que viajamos com motorista local e carro com placa palestina, chegar lá é também uma aula sobre muros e checkpoints. Você viu o muro aqui? Essa estrada que a gente está agora é a única ligação entre o norte e o sul da Palestina, bem aqui existe um checkpoint, a gente tem que mostrar de uma forma discreta, mas quando ele é fechado, toda a ligação é interrompida dentro da Palestina. Aqui é tudo muito tenso, a gente não pode fotografar, filmar, toda vez que a gente passa um checkpoint tem que interromper o trabalho. Mas eu consigo mostrar agora o checkpoint lá em cima. O mapa da ONU ajuda a explicar. Nessa região, o muro construído por Israel se afasta da linha verde, a fronteira entre os dois países, e penetra vários quilômetros em terras da Palestina. O traçado da barreira incorpora na prática assentamentos israelenses ilegais, confisca e divide terras e cidades palestinas. Além do muro, ainda tem uma cerca, e o muro cortando a cidade ao meio. Palestina de um lado, Palestina de outro. O trecho onde ainda existe apenas uma cerca, vai ser construído um muro ainda. Esse muro vai ter continuidade ali. Nós estamos em Bejar, passando por uma sequência de assentamentos israelenses. está praticamente dentro da cidade de Belém. Muitos turistas não veem os problemas porque chegam por esta estrada, proibida para os palestinos. Para nós, o retorno é bem mais difícil. Nós já passamos, tem um congestionamento enorme dos dois lados aqui da pista, porque as duas entradas da cidade foram fechadas. qual strange do ponto certa greta para a datastein na verdade? Essa flor flungou do seu bug. Quinta کہos em Bejarais, ea cá Apps na Terra, nasceu nombro da cidade e naية Gentlemenge, que saíram na forestalogie dos dois�m attitude. Até isso do se explica naapo, que foi assim está posicionado na terra nessa beja minha pãe. investigations de probação o trabalho realizado Copa e as am привissas. Obrigado.